E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, estamos de volta, Febre do Ouro, e vamos dar continuidade na nossa série bacana. Vamos nessa? Febre do Ouro Bom, na gameplay anterior a gente fez aquele buraco ali do lado, onde a gente tirou muita terra e já deu 100% aqui na planta de lavagem. Então a gente vai estar fazendo aqui nessa gameplay a limpeza. Zeramos o ouro, conforme eu falei na live, onde a gente vendeu todo o nosso ouro e conseguimos esse dinheiro. Vamos ver agora quanto que a gente vai conseguir. Vamos lá? Deixa eu tirar esses carpetes daqui já. E antes de escurecer, já vou ligar a iluminação que eu puxei uma dali. Que na gameplay anterior o Jean tirou ela com a escavadeira daqui de cima. E vamos... Coloquei ela do ladinho ali. Vamos ligar aqui. Aí dá pra gente trabalhar lá tranquilo a noite. Já tá anoitecendo? Já tá anoitecendo? Não. Já é de noite, né? 9h35. E agora ficou bem claro aqui. Então, show de bola. Vou até bater uma fotinha aqui assim. Será que compensa bater uma foto assim? Assim, ó. 100% tudo. Acho que vai ficar bacana, hein? Vamos ver? Tá aí, ó. Vamos lá. Vamos tirar o tapete dali. O Jean sobe aqui e dá um pulinho. Naquele jeito, né, Jean? Ô, Jean. Vem aqui. Ó, um carpete. 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 Ih, caiu lá embaixo, velho. Depois eu pego ele. O carpete aqui tem vida própria, cara, ó. Ó lá. Dois. Pegar aqui da pontinha, ó. Faz ele vir aqui. Ele vem automático, ó. Jean, ô mágico. Mais um aqui. Aí. Ó lá. Vem. Vem, carpete. Vem. 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 Sai. Aí. Tem que ir lá pegar água, cara. No escuro. Pegar água lá no escuro. O Jean tem medo, cara. Vem, 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 vem. Vem logo. Aí. Vamos pegar o que ficou aqui embaixo. Tá aqui. É ele aqui. Olha aí, filho. Vamos correr lá antes que escureça mais, Jean. Pegar aqui, ó. Dá um pique lá antes que escureça. Isso daí não dá pra enxergar nada. Ainda dá pra... Dá pra ver ainda, ó. Comecei a mexer um pouquinho ali com o ROG PAN aqui, ó. Esquecimento se fala, né? Eu comecei a mexer um pouquinho aqui, 2%. Porque na última atualização que teve aí, acho que foi sábado. Antes da live um pouquinho. Saiu uma atualização. E eles falaram que no ROG PAN. O ROG PAN. É... Tá dando mais ouro. Eles colocaram pra dar mais ouro. Então, eu coloquei ele só pra me ver. Então, eu não posso confirmar pra vocês se realmente tá dando mais ouro. A única coisa que eu senti diferença foi que demora mais pra você colocar terra ali e os carpetes ficarem cheios, tá? Pra você recolher. Só pra você ter uma ideia, tá com 2% ali, né? Olha lá. 2%. Pra chegar nesses 2% aí, eu acho que eu precisei colocar mais ou menos, sem brincadeira, mais ou menos umas 100 pás de terra ali. Pra chegar em 2%. Só pra você ter uma ideia. Sem brincadeira. Eu fui na pá. Eu não peguei o balde não. Cheguei do ladinho ali. E pá nele. O que que é aquilo ali? Ah, iluminação que bateu no tronco ali, cara. Que isso? Ó, vamos colocar aqui. Vamos lavar então. São 4 tapetes num balde. E 2 tapetes no outro balde. Então, aqui é 4. Ó, não dá mais, ó. Antes dava pra virar o tapete, né? Duas vezes. Agora é uma vez só. Vamos ver quanto que a gente vai conseguir de ouro aqui. Beleza. Eu desperdicei um pouquinho de ouro na gameplay passada. Porque já tinha dado 100%. E o Jão Burrão tava jogando terra lá na planta de lavar já. E aqui 100% aqui embaixo já. Não pega nada. Beleza. Então, essas duas, como sempre, já vai direto na mesa. Tá? Essas duas vai direto na mesa. E essas duas aqui. Vai na mesa shake aqui, ó. Na separadora... Shake não. Na separadora de magnetita, né? Então, a gente coloca aqui. Agora a gente tem que ir ali ligar a água e ligar esse maquinário. Coloca a lanterna na mão, Jão. Pra galera ver onde você tá indo. Aí, beleza. Então, vamos ligar aqui. Sobe aí, Jão. Vamos ligar aqui esta daqui. E esta daqui. Ué, por que que não ligou? Ah, o Jão. O Jão querendo ligar com o botão esquerdo. O mouse vai vendo. Será que o Jão é burro? Vamos ligar a água aqui. Aí, beleza. Vamos ligar aqui. Vamos ligar aqui. Primeiro, vamos nessa aqui, então. A mais fraquinha. Estamos com 106 IOs só. Vamos lá. Olha o ouro. Olha o ouro. E, conforme eu falei na live. Tá dando mais ouro no tapete. Do que nos baldes que ficam ali embaixo. E antes, era o contrário. Dava mais ouro no balde que ficava embaixo do shaker ali. Do que o tapete, tá? Então, eles inverteram isso aí. Que, na verdade, na real, é o certo, né? O tapete dá mais do que a sobra aqui embaixo. Vamos colocar mais um aqui. Agora, esse é o mais. Olha aí, quantidade. Vamos esperar terminar ali. Como o tapete dá bem mais. Agora, vocês vão ver como esse aqui dá bem menos. Vamos jogar aqui. Vai dar 80%. 90%. Olha aí, rapaz. 94%. 94% que eu vou jogar o menos primeiro. Esse aqui vai dar menos. 94% também. Igual. Vamos lá. Vocês viram, né? De 100 ós foi pra 40. Olha isso aqui. Vai bem menos. Quer ver? Olha lá. 41%. 42%. Sofrendo pra chegar no 43%. O máximo vai dar ali é 44%. Olha lá. Nem 44% chegou. A gente vem aqui, ó. Não vai dar nem 50%. Falei? Tá podendo desligar isso aqui. Ó. 45%. 45%. 46%. Já era. E só como dá bem menos, cara. Vamos voltar os carpetes agora pra gente começar a minerar ali. De novo, né? E agora eu vou lá na parte... Ô, Jão. Pega o tapete, Jão. Seu burro. Aí. Ó o Jão colocando o tapete errado, cara. Aí não. Beleza. 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 Difícil colocar com essa água descendo, né? Mas eu vou desligar ela já, já. Vou colocar mais dois só. Pega, 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 pega. Não cai lá, não. Aí. Mais um. Da ela. Agora não pode esquecer de colocar os dois baldes embaixo, né? Esse é o mais difícil tem pra colocar. Aí. Beleza. Bom. Tá aí. Vamos colocar dois baldes vazios ali antes que eu esqueça. E a empresa bem que poderia, né? Eu já falei pra galera. Deixar a gente colocar mais um shake aqui embaixo, né, cara? Mais um shake não. É duplex. Mas não pode, ó. Mas eu tenho certeza que em futuras atualizações vai poder colocar, hein? Vou desligar essa água. Vou desligar essa água aqui por enquanto. Porque é o seguinte. Vou desligar isso aqui em geral. Já vou ligar essa lâmpada aqui. E eu vou colocar aquela luminária, né? Passar aquela luminária pra lá. E a gente vai começar a escavar. Beleza? Ok. Já estamos aqui na nossa carregadeira. E eu vou estar tentando limpar essa parte aqui agora, tá? Falta pouco. Se você assistiu a gameplay anterior. Viu que eu dei uma olhadinha por baixo da terra lá, né? Naquele buraco que a gente fez lá na frente. E vocês viram que quase aqui já tem o cascalho. Que vai impedir a gente. E pra mim começar a cavar por baixo lá, eu preciso limpar essa parte aqui, tá? Então vamos ver se eu consigo dar um trato legal nessa parte da mina aqui, ó. Vamos ver se eu consigo tirar bastante terra. Porque tá quase, cara. Tá quase. Eu quero mexer logo com essa terra de baixo aqui. Pra gente tentar agilizar aí o mais rápido possível, né? Porque tá pra sair a atualização e eu tenho certeza que vai vir maquinários novos. E conforme prometido pra vocês, a gente vai passar pra outra mina quando chegar outros maquinários, né? Pra não ficar tipo a mesma coisa, né? Eu já expliquei isso aí. Se a gente passar pra outra mina desse jeito aqui, não vai adiantar nada. Só vai mudar a paisagem. Porque o trabalho vai ser o mesmo. Aí a galera fala que enjoa. Vai enjoar do mesmo jeito. Que vai ser tirando terra do local. Só isso. Só que em um local diferente, né? Cenário diferente. Vamos lá, Jão. Dá aquela animada aí. Vamos ver quanto que o Jão consegue aqui, beleza? Beleza? E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E já vai completar 100% lá em cima. Já vai ter que colocar o balde baixo aqui de novo. E vai encher. Olha lá. Já encheu. Cara, tá muito rápido. Vai ter 4 balde baixo. E já pegamos o balde. 4 balde. 4 balde. Quase 100% lá em cima. Vai dar 100% praticamente. E já tá enchendo aqui os 15%. Tá aqui debaixo, ó. Tá aqui debaixo de baixo. Tá sendo muito rápido, cara. Muito rápido. Dá pra levantar um dinheiro bom pra gente conseguir maquinários. Pra gente poder esperar, ver a atualização aí. E comprar maquinários pra gente ir pra outra mina. E comprar maquinários pra gente ir pra outra mina. Ó, terminou as pedras lá. Deu quase 100% já de novo. Dá pra quase fazer uma limpeza. Já vai dar pra fazer a limpeza, né? Na próxima gameplay a gente já faz a limpeza já. Vamos desligar aqui, ó. Beleza. Tá rendendo demais, cara. Tá rendendo muito. E olha lá como é que ficou a nossa lavagem. Deixa eu apagar a luz do caminhão aqui. Aí, beleza. Vamos apagar as iluminações lá. Obrigado a vocês que estão acompanhando a série aí. Espero que estejam curtindo. Conforme eu falei, o apoio de vocês é muito importante. Olha o tamanho desse aqui, ó. Eu de pé aqui. Olha lá. Deixa eu ver se vai dar pra aparecer aqui. Agora não aparece a quantidade de terra que tem pra gente cavar. Não aparece. Sai pra lá, jacaré. Não aparece. Mas tem muita terra aqui embaixo ainda. Ali a gente já tá chegando perto da... Do cascalho ali, né? Então já tá... A gente já tá quase terminando a lateral da... Vamos ver aqui. Quer ver, ó. Ó. Aonde eu tô andando aqui é terra. Aqui já é cascalho. Então falta só esse pedacinho aqui, ó. Até lá no fundo. Aí a gente já terminou essa parte. E ali do ladinho ali é coisinha pouca, né? Mas conforme eu tô fazendo aí... Dividindo... Ó, louco. O jão ficou enroscado aqui. Conforme eu tô dividindo aí um pouquinho os afazeres, né? Eu vou tirar mais um pouquinho daqui, ó. Desse lado aqui. Pra deixar um espaço bem grande aqui. Pra carregadeira poder descer aqui. E subir tranquilamente, tá? Então eu vou tirar essa parte aqui, ó. Em off, lógico, eu vou ter que tirar esses... Essas pedlinhas que tá aqui. Você tá vendo, ó? Então uma... Aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? É um carocinho, ó. A escavadeira não conseguiu tirar ali, ó. Eu tenho que tirar esse carocinho aqui, ó. Senão... Ele acaba atrapalhando... O... A carregadeira subir. É só tirar assim do jeito que eu tô fazendo, ó. Não é... Não é nem pra pegar pra... Pra levar lá pra ver se tem ouro. Isso aqui pra nós não interessa. O importante é o... É o... O grosso, né? Ó, aqui, ó. Ó, louco, já. O grosso não ficou legal, não. O bruto. Entendeu? Ó, essas partes aqui, ó. Aí, ó. Só tirar, só pra não atrapalhar... O nosso esplator subir. Aí, ó. Beleza. Tá limpinho aqui, ó. Depois eu limpo com mais... Mais calma, né? Olha esses carocinhos aqui, ó. Aí, já saiu, ó. Beleza? Bom, é isso aí. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Se tá legal desse jeito aí que eu tô fazendo pra vocês. Eu tô tentando dar uma diferenciada, tá? E... Espero que vocês tenham curtido. Estejam curtindo, beleza? Bom, se você é novo no canal ou já faz parte do canal, dá uma olhadinha na nossa playlist lá de inscrever. Onde tem muita gameplay bacana pra vocês assistindo. Ok? Bom, vou ali desligar o maquinário. Eu acho que eu já até desliguei. Não. Aí. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Deixem nos comentários conforme eu falei. E a gente se vê aí na próxima gameplay. Beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu. E... Fui! Tchau. Tchau.